Você estava falando também de pontos inconstitucionais, outros três pontos, queria que você colocasse um pouquinho. Tem dois pontos importantes para mim, que isso interessa bastante para o trabalhador, é quando você tira a competência da Justiça Estadual para julgar os processos de acidente do trabalho. De fato, eu sempre fui contra a Justiça Estadual julgar os acidentes de trabalho contra o INSS. Eu sempre achei que a competência deveria ser da Justiça do Trabalho. Eu sempre achei. E por isso que eu defendo a permanência, inclusive, da Justiça do Trabalho. Sou contra essa ideia de acabar com a Justiça do Trabalho. Mas quando você tira da Justiça Estadual essa possibilidade da ação acidentária e também da chamada competência delegada, o que é competência delegada? No interior do Brasil, não são todas cidades que têm Justiça Federal. Então, onde não tem Justiça Federal, todas as ações contra o INSS correm na Justiça. E eu mostrei para eles um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que faz um mapeamento anual da Justiça brasileira. E nós temos, de varas estaduais hoje, quase 11 mil varas no Brasil inteiro. E da Justiça Federal, 900 varas. Quando eu deixo de oferecer 10 mil varas para o trabalhador e falo que ele está restrito a 900 varas, ou seja, a 10% da quantidade de varas, eu estou impedindo ele de ter acesso ao Poder Judiciário. E nós temos lá o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que as pessoas têm o direito de ter acesso ao Poder Judiciário. E é gozado que na academia, eu sou professor também, e a gente discutia o que seria esse acesso. E eu sempre disse para as pessoas, um dia nós vamos ter um impedimento de acesso físico. E é isso que o governo está fazendo. As pessoas não vão poder ter acesso. E olha que eu estou falando isso, imagine você que está no estado de São Paulo. Imagine você que está no Rio de Janeiro, imagine você que está em Minas Gerais. Imagina você que está no interiorzão desse Brasil. Imagina você que está lá no Pará. Imagina você que está lá no Piauí. Imagina a dificuldade de locomoção que você vai ter, de entrar com uma ação, por exemplo, se você tem um problema de saúde, está lá em gozo do benefício de auxílio-doença, ou precisa encostar no INSS, que você, para fazer a perícia médica, vai ter que se deslocar 100, 200 quilômetros. Você não vai. E se você não vai, você não tem acesso ao Poder Judiciário. Então, para mim, essa é uma inconstitucionalidade muito importante, porque você diz para o cidadão brasileiro, você não vai ter acesso. E ainda que se diga, ah, hoje os processos são eletrônicos, e com o processo eletrônico você consegue peticionar da onde que você quiser, mas na realidade, na hora que for fazer a prova testemunhal, na hora que for fazer a prova pericial, esse trabalhador não vai conseguir ter acesso. Então, assim, eu vejo que esse processo de fazer a reforma previdenciária, ela não quer só acabar com a Previdência Social brasileira. Ela não quer só satisfazer os interesses internacionais dos bancos. ela não quer só fazer superávit primário para poder pagar os juros da dívida. Ela quer impedir o cidadão brasileiro, a maior autoridade de todas, de exercer a sua cidadania.